Fala galera, ligado no canal do Superluta, Aslaerte Viana na área, hoje pra falar um pouco sobre a situação de Charles Dubroncos, que assim que foi derrotado por Isla Makachev no UFC 280, em outubro agora, quando saiu do octógono, na entrevista que ele me deu aqui no dia seguinte, ele falou de maneira bem clara, o foco era voltar o quanto antes, ter uma revanche imediata pra tentar reconquistar o cinturão do UFC, só que acabamos de descobrir essa semana, basicamente um mês, cinco semanas depois, que a realidade foi pro caminho oposto e ainda bem, vou explicar pra vocês. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu sempre gosto de bater na tecla da parte psicológica, né, o aspecto mental dos atletas, que não existe uma fórmula mágica, é sempre algo muito peculiar, delicado, cada um reage de uma maneira a uma derrota, alguns demoram mais tempo, outros demoram menos, já tivemos exemplos de lutadores que perderam e rapidamente, um, dois meses depois, já queriam lutar pra apagar a imagem deixada, enquanto outros preferiram, de repente, um ano de ato pra poder digerir, pra se sentir confortável. No caso do Charles, é bom ressaltar que ele não foi apenas, entre aspas, mais um que perdeu o cinturão, o contexto é diferente, ele se tornou um dos principais, se não o principal ídolo que esse país teve nos últimos anos, e mundialmente ele furou bolhas também, se tornou respeitado, adorado, muito popular em todos os cantos do mundo, sem falar sequer uma única palavra em inglês. Naturalmente, quando alguém fica gigante nessa proporção, o peso da derrota e da vitória se torna diferente, impacta diretamente na tomada de decisão pros próximos passos. Essa semana, na última segunda-feira, seu mestre Diego Lima, líder da Chutebox ali em São Paulo, deu uma declaração, deu uma entrevista muito bacana, que eu indico pra vocês assistirem aqui ao canal de Superlutas, o vídeo tá ali pra vocês conferirem, revelando que o UFC chegou a oferecer, negociaram no início de 2023, só que ele e a sua equipe resolveram dar um passo atrás, entenderam que emocionalmente não era o melhor momento pro Charles. Se liga, abre aspas. Eu conversei muito com o Charles, ele não está lesionado, só que existe um estresse emocional, está muito além do físico. Charles foi o único lutador que enfrentou os adversários do Top 5 no período de um ano. Os campeões se escondem, querem fazer uma luta por ano. Charles não. Ficou muito perto o Rio de Janeiro, mas é um tempo muito curto. Preferimos dar umas férias para o Charles, mais do que merecidas. Fecha aspas. Não sei vocês, mas eu achei muito importante essa clareza e a sinceridade do Diego na hora de revelar que eles resolveram, entenderam que não era o melhor momento, o time ideal pro Charles lutar, mesmo que fosse em casa, logo na sequência, né? No início de 2023. Até porque a retomada de um campeão pra reconquistar o posto de melhor do mundo tende a ser, na maioria dos casos, mais difícil do que quando é um caminho inédito. Quantos ex-campeões, por exemplo, vocês lembram aí, que perderam o cinturão e conseguiram reconquistar depois. Um campeão não é feito só de treinos, vitórias, qualidade técnica, o aspecto mental, a confiança tem que estar 100% alinhada ao corpo e eu acredito, na minha humilde opinião, vocês podem discordar, não tem problema, que esse foi um dos principais diferenciais do Charles nessa última retomada dele quando emplacou 11 triunfos consecutivos. A mente tava blindada, nada abalava o cara, ele ia passando por cima de todas as dificuldades. E embora o Diego tenha falado que o principal aspecto foi a questão mental, que eu concordo, a parte física também é muito importante. O Charles vinha num ritmo bastante acelerado, ele próprio ressaltou, né? Enfrentou todo mundo ali da elite num espaço curto de tempo. Isso também pode, de alguma maneira, afetar se você não souber a hora pra pisar no freio, né? Dar aquela pausa, até porque precisamos lembrar aqui que descanso também é treino e é tão importante quanto estar na academia todos os dias. Acho justo ele dar essa folga, entre aspas, né? Aproveitar que ganhou bastante dinheiro nos últimos meses, nos últimos anos, de maneira muito justa, e descansar tanto o corpo quanto a mente. Até porque o hiato dele também nem vai ser longo, não vai demorar um ano, dois anos pra voltar, né? Não vai voltar agora, logo nos próximos meses, mas acredito que no primeiro semestre de 2023 já o veremos em ação novamente. Tecnicamente, também achei a decisão acertada. Uma luta logo na sequência poderia ser prematura pra corrigir os erros e adaptar o jogo pro estilo do Russo, que vimos na prática que é diferente das vítimas anteriores. E não há problemas em admitir isso. O jogo funciona dessa maneira e se dá melhor quem conseguir ir evoluindo e se adaptando. Minha visão tá bastante clara que o Charles é o próximo da fila, precisaria de, no máximo, talvez mais uma vitória ali, se esticar muito a corda duas, mas eu acredito que dependendo do adversário, ele vencendo a próxima, ele já pega o vencedor de Isla Makachev, verso Alexander Volkanovski, e é por isso que esse próximo passo tem que ser muito bem calculado, muito bem estudado, não aceitar qualquer oferta, qualquer proposta, porque da mesma maneira que ele tá muito próximo, se tiver um tropeço, o que é natural, né? Todos ali da elite estão sujeitos a isso, aí o atraso pode ser consideravelmente grande. Acredito que o caminho natural, não sei se vocês concordam, seja Charles do Broncos versus Benil Dariush, de repente, lá pra abril, maio, liderando um card aqui no insolo brasileiro, né? Só temos o do Rio de Janeiro anunciado, mas sabemos que teremos três eventos aqui em 2023, provavelmente um antes ainda do meio do ano, o Charles pode liderar esse Fight Night ou um comendo-event de algum pay-per-view. De qualquer maneira, quero saber o que vocês acharam dessa revelação do Diego, que eles recusaram uma luta pro Charles atuar no Rio de Janeiro. Já dei minha opinião, achei bastante importante essa pausa, cuidadamente, amigos, isso pra mim é o mais importante do jogo, quero saber como que vocês avaliam essa questão. Coloquem tudo aqui embaixo, qual seria um prazo legal pro Charles voltar, quem seria o próximo adversário dele, quero saber as opiniões de vocês, coloquem tudo aqui embaixo, aproveitando pra se inscrever no canal do Superlutas, ativar o sino, deixar o like, porque tem muito conteúdo bacana vindo por aí, muitas entrevistas, tudo aquilo que vocês sabem que encontram aqui no canal. Em breve tem algumas outras novidades pra gente ir anunciando, obviamente estaremos no card do UFC no Rio de Janeiro e outras coisas legais que temos pra contar pra vocês por aqui. Mas, por enquanto, conto com a audiência e o feedback de todos. Valeu! E aí